A gente tem uma parceria já... Na verdade, a gente fez um clipe e a partir desse clipe a gente foi criando essa parceria. O funk, eu tinha vontade de fazer um funk na quarentena, aquela coisa a gente não tá fazendo show, o ócio criativo é muito maior. Eu falei, vou fazer um funk. Tinha acabado de sair do Carnaval, gravado um funk com Ludmilla, tinha adorado. Falei, vou fazer um funk. Criamos o funk, mandei pra Zaque, Zaque jogou umas coisas de letra. A gente ficou tão boa. Falei, vixe, vamos fazer um clipe. Em tempo de pandemia, não dava pra fazer um clipe com muita gente, mil coreografias, mil coisas. Então, a ideia de fazer a colagem foi uma ideia de solução pra esse momento. Ele filmou separadamente todo mundo. Tem um momento que eu tô com o Zaque, com a distância... A gente fez os testes e tudo. Com tudo dentro da regra. Mas ainda assim, eu não queria... Gasta dinheiro em teste, né, Ivete? Tem que gastar. Sempre. Sempre que eu vou fazer algum trabalho, eu faço teste. Porque é uma questão de respeito com o outro. Deu uma declaração que ela gastou 500 mil dólares em teste. Mas tem que fazer, né? Porque a gente que trabalha com isso, que mais do que fazer arte, dar o exemplo, né, Ivete? Tem que fazer. Tem que fazer pela própria consciência da coisa. Se você vai encontrar com pessoas e você vai voltar pra sua casa, é preciso que você assegure que o outro está bem e que você também esteja assegurado pela empatia do outro. E aí a gente gravou o clipe e ele foi muito incrível, Bruno. Porque ele recortou tudo, botou um colorido que é muito a minha cara, a cara da Bahia. Tem energia de Zaque aí, muito forte nesse clipe, ele também é muito sangue bom. E deu uma dinâmica que a gente ficou com esse sério de que, por conta da pandemia, a gente não ter, sei lá, locação, milhões de oportunidades, de possibilidades. E aí ele fez essa coisa de ter um movimento que ficou muito lindo. Você gostou da música? Eu amei a música, achei super contagiante agora que a gente está nessa sexta-feira e já dá pra o pessoal requebrar em casa. E, Ivete, você é a rainha dos diversos gêneros musical. Você é uma, na minha opinião, é a artista brasileira que mais conversa com todos os gêneros. Você já gravou reggae, você já gravou samba, você já gravou tudo que a gente possa imaginar. Você já gravou com Joelma e você já gravou com Nomes de Fora. E essa entrada no funk, um dos ritmos do momento, você se sente confortável com todos os ritmos? Eu me sinto à vontade. Eu acho que música, eu sempre achei isso, Ivina, eu sempre achei que a música, a determinação de um segmento, ela vai muito pelo negócio música, né? É preciso identificar o segmento mais no âmago mesmo da questão, nós, artistas, músicos, compositores, enfim, produtores, a gente quer usufruir daquilo ali, a gente quer estar dentro daquilo ali. Independente do segmento que possa parecer. Poxa, aqui na Bahia, o carnaval é a maior prova disso. Todos os artistas vêm pra cá de segmentos diversos, misturam coisas com a Bahia, isso só é bom. Isso não é negativo, sabe? Eu acho que a gente está, hoje, mais as discussões sobre apoiar o que é diverso, porque o mundo é feito do diverso. A gente nunca vai ver um mundo de um prisma só. Serão muitos prismos, muitas cores, muitas fés, muitas realidades. Então, eu acho que cabe a gente não criar barreiras, nem impedimentos para que a coisa aconteça, quando a energia está fluindo de verdade. Aí, eu fiz esse funk, fiz um trabalho com o Micida, gravei com o Jão, gravei com, enfim, com tanta gente bacana, e com o Silva. E eu acho que eu sempre fui assim, sabe? Deu vontade, eu faço. Eu não sou muito de ficar pensando, 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 porque eu não acho produtivo, eu não acho bom. E o nome é talento, né, Ivete, porque são poucas pessoas que conseguem fazer bem todos os ritmos, fazer bem todos os ritmos. Obrigada, o cozer. E você falou de carnaval, eu queria saber que a gente que ama carnaval, você então que é a rainha dele, quando você entrar, puder entrar de novo lá na Barra Undina, aquele lugar que a gente ama, que só quem já foi sente a emoção que arrepia do fio do cabelo até não sei aonde, né, Ivete? Qual música você quer cantar assim, para lavar a alma para os seus fãs depois de tudo que a gente passou e vem passando? Ah, eu acho que o mundo vai, o mundo vai é muito representativo assim, de tudo. Tipo, todo mundo vai, quando ela passa, todo mundo vai atrás e desce uma dose de beijo, beija minha boca molha, deixa minha boca molhada, o amor está fazendo. Enfim, eu acho que essa música, ela é muito feliz, assim, porque ela convida todo mundo, ela convida para a gente ser feliz. E assim, é muito louco isso, que a gente tem aquilo muito, né, tem o carnaval muitos dias e tal, e quando a gente vê a realidade de estar impedido de fazer, porque, por exemplo, quando eu fui parir as minhas filhas, eu não fui para o carnaval, mas o carnaval existia, estava existindo, eu podia ouvir o som dos trios, eu podia sentir a cidade fervendo, embora eu não estivesse ali, meus colegas todos estavam, e eu assistindo, vou do hospital, eu me lembro que eu fiquei vendo televisão para ver a galera passando nos trios, mas você dizer não vai ter a festa, o sentimento, a gente fica bem, bem noiado, assim, mas eu espero que a gente passe por isso o mais rápido possível, e no carnaval o couro vai comer que, e eu até fevereiro, assim, embora a gente não vá ter carnaval, a gente vai fazer o nosso carnaval em casa, eu vou meter música de carnaval aí até dizer chega. Afinal de contas, não pode parar, né, Ivete? Não pode parar. Meu amor, muito obrigada, eu queria agradecer você, muito obrigado, e queria dizer assim, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três da manhã, sempre é a hora de conversar com a rainha, estamos aqui à disposição. Eu agradeço a você, um beijo para todo mundo que está aqui com a gente, quero te ver o quanto antes a gente vai se encontrar e se abraçar. Um cheiro, estou morrendo de saudades, um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Gente, que tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.